Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir os vídeos e por favor, considera se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é assim, exclusivo da minha loja Então caso você queira comprar lá, não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que você escuta É rapaziada, tamo aqui com o maravilhinho de All Star e hoje, mano, eu tô aqui na conta do meu amigo querido Que mais de uma vez ele pegou um personagem raro, velho Ele pegou aqui a Perona, né mano, a Perona aqui é uma personagem que... Eu perguntei pra ele se ele entrar no top 10, assim, dos mais raros Mas ele falou que entra no top 15, assim, dos mais raros, traga Ela é bem rarazinha e o querido tem vários personagens raros Se não me lembro, tem a Aqua aqui, ó Olha, ele tem a Ram, velho Nem sabia que tinha Ram no jogo Mas, ó, ele tem a Aqua, ele tem a Ram, não sei se ela é muito rara Ele tem agora a Perona Ele tem uns personagens raros aí, velho, cadê, ó Qual que era o outro que ele tinha que era raro mesmo? Cachincou, já não sei se é raro Ele tem uns personagens raros aí que eu esqueci, que eu acho que são agora, traga Mas, enfim, né rapaziada Hoje a gente vai testar aqui a Perona, porque ele falou que ela é boazinha Tô afim de testar isso aqui se ela é realmente boazinha Então, vamos lá, né, pro modo Infinity aqui pra testar ela Até porque eu não tenho ideia se ela é de Infinity ou não Mas, já tem quase isso aqui, ela não é de Infinity, né, mano Mas, tudo bem Vamos nesse mapa aqui pra dar variada E, beleza, vamos lá pro mapa agora testar aqui a Perona Tá, tamo aqui na partida aí, mano Uma coisa que eu achei legal já Esse fantasma ia ficar seguindo a gente da Roro Roro, né, mano E, beleza, vamos ver aqui, ó, como é que ela é Ó, a área dela é interessante, velho A área dela é bem interessante E ela é aérea, mano Ok, vamos vir aqui e colocar já, tipo, o pessoalzinho aqui, né E, beleza Caraca, ele deixou ela no nível máximo, velho Caraca, ela tá no nível máximo, velho Uau Vamos ver, vamos ver, mano, ó Quero ver como é a animação dela Ah, verdade, tem que ativar aqui porque eu sempre tiro isso nessa, né Mas, vamos lá, ó, vai Ó, o bicho tá chegando aqui O Uramet tá chegando aqui já, vai Trecnário, Uramet, vai, por favor Ih, entrou Olha que bonitinho o rastro dela, mano Acho legalzinho esse fantasma que fica do meu lado, mano Olha isso, mano, que da hora, mano Tipo, eu quero ver agora quanto que vai custar pra evoluir até o final, né, mano Então, vamos colocar, tipo, aqui um Genus Vamos colocar um Genus bem aqui, ó Acho que aqui é bem posicionado Ok Vamos colocar Vamos colocar o Genus aqui que eu acho que é um lugar estratégico, né, mano Dá pra pegar direitinho as coisas ali, ó Ih, quem sabe Ah, aqui é melhor, aqui é melhor Só preciso de um pouquinho mais de dinheiro pra colocar ele aqui, né, mano Pra ele tá em carro de bicho que passar aqui Boa, GG Agora que eu percebo, o Genus do Kirito tá nível 100 Mas a Perona tá nível 150 E o Genus ainda tá com Orb Eu não entendi por que disso Mas tudo bem, né Vamos ver aqui, ó E agora, tipo, eu tenho que ficar tentando pra Perona O problema só é fazer isso aqui Porque, tipo, ela ganha bastante dano Agora que eu vi isso aqui, ela ganha até que bastante dano, mano Tipo, pro negócio É que nem ele falou, ela é aceitável Ele me falou que ele ganha esse aqui de cápsula Eu não sei que para dessa de cápsula, tera Acho que alguma coisa vai ver com Robux, não sei Olha aí, ó Tipo, eu tô mopando ela aqui E por enquanto ela tá na mesma animação, velho E ela vai ganhar muito dano de novo, mano E vou aumentar um pouquinho de range O tempo que ela demora pra atacar é aceitável, tera O dano dela é até que bem alto Para as primeiras revoluções dela Considerando aqui que aparentemente ela tem várias revoluções Beleza, mano Não vou nem botar Bulma aqui Vamos ver aqui, ó Beleza Até pensei em botar Bulma Aí eu pensei Ah, não, não deve ser tão caro assim também, não, tera Vou matar um ali Beleza, eu pôr Tá, por enquanto ela não troca animação Mas ela vai ficar com bastante dano, velho Ela vai ficar com muito dano, velho E agora tá começando a ficar mais carazinha, velho Acho que eu realmente vou precisar botar Bulma, velho Vou colocar aqui a Bulma mesmo, velho Caraca, eu não achei que eu fosse precisar colocar Bulma, velho Mas vamos lá, né, mano, vamos lá Não vou colocar no máximo Até porque eu acho que realmente não precisa Espero que não precise Não, tá Vamos vir aqui, ó Preciso um pouquinho mais Só pra botar essa Bulma aqui Pra mais um nível Ganhar mais dinheiro por rodada Um pouquinho mais Só nove Mano, só nove de dinheiro a mais Só nove, velho Vai faltar mais duzentos aí, ó Uh, vai Por muito pouco, velho Não vai dar pra upar ela Agora uma vez, velho Ok Tá bom Tô ganhando mil e quatrocentos por rodada agora Próxima rodada eu consigo evoluir ela Imagina, eu não acho que não Acho que eu vou esperar um pouquinho mais Porque se eu esperar um pouquinho mais, rapaziada Pelo menos eu vou garantir Que nas próximas rodadas Eu vou poder upar ela bem de boa Tá, agora vamos vir aqui Vamos tentar, tipo Dar uma upada aqui nessa Bulma Agora estamos ganhando dois mil por rodada Tá ótimo Já vou upar ela aqui, ó E ainda não trocou animação Acho que ela não vai trocar animação aí Ou será que vai? Não sei, velho Tá, vamos vir aqui Vissashki vindo Ó Tá quase acabando aqui As animações dela, não As evoluções dela E por enquanto Ela já tá dando um dano interessante, velho Tá dando oito mil Vai dar doze mil de dano daqui a pouco Sem orb Ela é Eren Então, tipo Tá bem de boa Vamos ver, ó Vai matar mais um bicho, ó Ok Vou pular de novo Tá, tá no máximo Olha Dezesseis mil Seiscentos e trinta de dano A cada quatro segundos Não rende setenta A única coisa que eu tenho a reclamar dela É realmente Xauê, mano Porque de resto Ela é muito boa, mano Ela é muito, muito boa, velho De resto Vamos comparar ela com o Genus, velho Porque eles só não terem Trocado animação dela, né, mano Isso aí realmente é meio triste Vamos tirar esse Genus aqui de trás Vou botar outro Genus aqui, ó Vou botar o Genus aqui pra atacar o First Aqui, ó Beleza Tá, vamos ver, ó Vamos ver como é que funciona aqui O Genus, ele, tipo Não tá nível máximo Ele tá com orb Então, tipo A gente pode considerar que Tá justo a luta, né Porque o Genus tá com orb Ela não Mas já ela tá nível máximo E o Genus não, né, mano Então vamos ver, mano Quem você acha que ganha, rapaziada Ela ou o Genus? Comenta aí Até o momento Vamos ver Eu aposto assim no Genus Eu realmente aposto no Genus, né, mano Mas vamos ver Ó, um pouquinho mais de agora Pra trocar a animação dele Beleza Vai lá 500 Eu vou ganhar mais alguma coisa? Acho que vou, né Vou 3 mil, tá O Genus é bem mais caro que ela Ó, o Genus, ele é mais forte que ela E aparentemente o Genus tem um range menor do que ela Só que o AOE do Genus é melhor do que o dela Tipo A bolinha aqui que ele ataca É maior do que, tipo, o range dela assim A gente acha que é equivalente, velho Né, tá O AOE dele, vamos botar assim Que, tipo, é igual O range dela ganha do Genus O ataque dos dois é igual, né Tipo, de ataque Mas o Genus dá mais dano Porém, ele custa mais caro Imagino, né Acho que ele custa mais caro Mas ele dá muito mais dano, velho É, eu acho que, tipo O Genus realmente é melhor do que ela Mas, tipo Ganha por pouco, trado Ele ganha por pouco Ou essa orb de fogo aí Tipo, é muito OP Mesmo eu não tô ligado Porque, tipo Eu sei que ela é OP Mas será que ela é tão, tão OP assim, velho Eu sei que os dois são muito bons, velho Eu botaria ela Tipo assim O Genus eu considero ele um 10 Então eu acho que eu vou botar ela um 9, trado 9, 9.5, trado Ela é muito boa Não é tão cara Ela dá muito, tipo Dano, trado Tem um range grande Power dela é aceitável Eu vou botar ela um 9, 9.5 Então, tipo, é O Genus é um 10 Então ela é um 9, 9.5 Quase chegando no Genus, trado Mas é aquilo Talvez seja coisa da orb Talvez não Então não tem como eu saber muito Porque eu não tenho muito ainda essa informação Mas, diga aí, né, rapaz Uma nota de 1 a 10 Qual vocês botaram ali a Perona? Eu botei um 9, trado Ela é realmente bem boa, mano Tô até impressionado aqui, tipo Ela é uma pessoa rara e boa Geralmente o pessoal é raro São só colecionáveis, mano Mas, enfim, né, rapaziada Esse é que é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo A gente tá quase chegando 300 mil inscritos Então se inscreve aí Pra gente bater 300 mil Até o final do ano Mas é isso aí Até o próximo vídeo E falou E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal